Ei, o que é isto? Uau, algodão doce! O novo Tornado do Max! Um delicioso gelado de algodão doce e baunilha com apito colorido! Uau, o mundo do Max! O Tornado não me vencerá! O poder do Tornado do Max! O apito é espetacular! O novo gelado do Max, Tornado, dá-lá lá! Coleciona os cromos do Max e completa a tua caderneta!